Continuando com a simulação do ciclo de refrigeração com amônia, e ao utilizarmos essa malha de controle que mede, então, a carga térmica aqui do trocador, H2, e compara com o setpoint, que é de 10.000 watts, e manipula a vazão da corrente 1, que é a vazão de entrada do compressor, é necessário que a gente venha aqui nessa corrente de informação de saída do controlador, edite essa corrente, e dê uma estimativa inicial aqui para a vazão. Nesse caso aqui, a gente vai dar uma estimativa de 1 mol por segundo. Essa estimativa pode afetar bastante a convergência do processo. Bom, todas as especificações estão feitas, então, vamos ver o que acontece. Bom, então, o ciclo convergiu. Nós observamos aqui, de fato, a corrente 1 está a menos 20, a 101 kPa. A corrente 2, a 2.647, que é a pressão de saída do compressor que nós especificamos. A corrente 3, 20 kPa a menos, que é a perda de carga aqui nesse trocador de calor. A corrente 4, que é a saída da válvula, tem a sua temperatura, então, é reduzida por conta da queda de pressão aqui, da corrente 3 para a corrente 4. Essa corrente 4, então, está em duas fases, 32% na fase vapor e 67,8% na fase líquida. E a corrente 5, que é a saída aqui do outro trocador de calor, que é o que vai resfriar a câmera aqui, a menos 20 graus. E observamos que a vazão convergida, então, foi 37,57 kg por hora. Então, o ciclo está tudo ok, exceto por um pequeno detalhe aqui. As correntes 4 e 5, observamos que elas estão em temperaturas diferentes. Geralmente, esse evaporador aqui, ele opera a temperatura constante, ou seja, ela apenas pega a porção de líquido que está aqui na corrente 4 e evapora esse líquido, transformando ele em vapor. Então, geralmente, a temperatura de entrada e de saída aqui é a mesma. Como que nós fazemos, então, para que essas duas temperaturas coincidam? Bom, a solução aqui, então, é mexer nas pressões de todo o círculo. Um procedimento seria fazer isso por tentativa e erro. Um outro procedimento, e mais interessante, é a gente fazer um estudo paramétrico, como nós iremos mostrar aqui. Para isso, então, a gente vai abrir novamente aqui nesse ponto aqui do ciclo, criar aqui uma corrente de entrada, com as mesmas condições aqui da corrente 1 atualmente, Então, 101 quilopascais menos 20 graus Celsius e vamos pegar o valor exato aqui, ctrl C, ctrl V. E na sequência, como aqui a gente estabeleceu a pressão de saída e também na válvula, no compressor e na válvula, é necessário que a gente altere isso para a queda de pressão, porque caso contrário, com as pressões de saída especificadas, as pressões em todo o ciclo não vão se alterar. Então, o que a gente faz? A gente edita e pega e especifica aqui a queda de pressão, que ele vai pegar o valor anterior que já foi convergido. Enter. A mesma coisa para a válvula. E agora, o que nós iremos fazer? A gente vai variar essa pressão aqui da corrente 16, que é a de entrada aqui do processo, para verificar o impacto que isso vai ter na temperatura aqui dessa corrente 4. Para isso, a gente precisa convergir novamente o processo. Está aqui. Foi apenas convergindo agora com ele aberto. E depois que foi convergido, então, a gente pode fazer o estudo paramétrico. A gente vai, então, fazer um estudo paramétrico, que a gente vai variar a pressão da corrente 16 e ver o efeito sobre a temperatura da corrente 4. Então, a variável de entrada vai ser a corrente 16, a pressão, o valor atual está 101. Vamos variar, então, de 101 até 188. E vamos calcular aqui em 50 intervalos. E a saída vai ser a temperatura da corrente 4. Eu já tinha feito esse estudo paramétrico anteriormente, por isso que já tinha aparecido ali e eu deletei para acrescentar novamente. Então, venho aqui, correntes, 4, e seleciono aqui temperatura. Esse é o presente valor dela. E dou OK. O coco, então, vai fazer todos os cálculos e vamos observando. A gente quer que a corrente 4 fique a menos 20. E aqui está. Então, a gente tem esses valores aqui. No caso aqui, o que está mais próximo de menos 20 seria esses dois aqui. Eu poderia fazer uma interpolação linear aqui. Ou então, pegar um valor, que é simplesmente um valor aproximado aqui. Como está entre 168,86 e 167,12, vou pegar simplesmente 168. E venho aqui, então, especifico 168 de pressão e roda. E agora eu verifico, então, que está menos 20,1 e aqui menos 20. Ou seja, já está muito próximo aqui. Por um pequeno ajuste aqui, eu poderia chegar no valor exato aqui, mas não é necessário aqui para um cálculo inicial. Então, agora eu posso apagar essa corrente aqui e conectar aqui. Não esquecer aqui do chute inicial. Já está aqui. Não precisa estar diferente de zero. Não preciso modificar. E aqui, então, eu tenho o novo ciclo. Agora sim, com as vazões calculadas e também com as temperaturas aqui praticamente idênticas, do ponto de vista prático aqui. E essas, então, são as novas pressões no ciclo. Então, assim, nós conseguimos calcular como desejado tanto as vazões do ciclo de refrigeração quanto as pressões para que a gente tenha a retirada de calor aqui. Vamos adicionar aqui o H02 com a sua carga térmica. A retirada, então, aqui no trocador H02, que é o evaporador de 10.000 watts, que ele está retirando do meio ambiente e refrigerando essa câmera aqui. Então, aqui no trocador H02 com a sua carga térmica. E aí, vamos lá.